Gabriel não contém as lágrimas ao falar da mãe dele que morreu na semana passada vítima de infecção agravada pela diabetes. O menino de 13 anos se emociona quando fala que não pôde se despedir da mãe com quem vivia na região sudoeste da capital. A mãe dele passou mal com dores abdominais e foi levada por vizinhos para um hospital. Ela chegou a ser operada da vesícula, mas não resistiu às infecções. Eu queria abraçar ela uma última vez. Estou sentindo muita falta dela. E a vida não tem sido fácil para o Gabriel, que acaba de ficar órfão de mãe. Maria de Almeida morreu aos 56 anos. Diabética, ela convivia com graves feridas em um dos pés, o que teria agravado a situação dela no hospital. Coube ao primo André a difícil missão de contar para Gabriel que a mãe dele tinha morrido. Foi muito pesado, até pela idade dele, pela notícia. A família em si toda abalou. Quando eu soube da notícia, eu estava no trabalho, eu vinha aqui em casa. Minha mãe já tinha ido para o hospital para o Hugo. Aí, de imediato, eu já ia dar notícia, só que minha mãe pedia para me esperar um pouco, para dar notícia quando nós dois estivéssemos juntos. Só que, igual ele mesmo falou, o pessoal postou, colocou no status. Eu já estava no cartório para fazer a certidão de óbito e tinha falado para a minha esposa. Se eu perguntar, você pode confirmar, que eu estou chegando já. Mas, assim, a gente já imaginaria que ele vai precisar de um psicólogo para poder tratar sobre essa questão. Essa informação foi muito pesada para ele. E até acreditei que hoje não assimilou ainda. Como é que se deu a história do tio de vocês? Como é que aconteceu? Vocês descobriram que ele tinha morrido também. Pois é, no dia que minha tia faleceu, a gente foi para dar notícia para os familiares, isso na terça-feira. Aí, quando foi para poder, meu tio mora na Goiânia, mora sozinho. Foi para dar notícia, não conseguiu falar com ele no dia. No dia seguinte, tentaram invadir a casa para poder abrir o portão. Acharam ele já sem vida, sentado, com a chave na mão, acho que estava pronto para sair. E, pelo que o SAMU relatou, foi um infarto fulminante. Ele morreu ali mesmo, sem ninguém prestar socorro, porque também ninguém sabia. Pelo horário estimado da morte dele, ele teria morrido mais ou menos no mesmo horário da irmã? Praticamente. Minha tia morreu às 18h45, pelo que o SAMU falou, às 20h. Então, eu não soube da notícia que minha tia faleceu. A sequência de perdas da vida do Gabriel começou quando ele ainda era criança. Gabriel não conheceu o pai, que morreu quando o menino tinha acabado de completar um aninho. Criado pela mãe, que trabalhava como faxineira em condomínios da capital, Gabriel enfrentou muitas dificuldades por causa da obesidade. Quando tinha 11 anos, a história dele foi mostrada pelo jornalismo da Record TV. Na época, após a reportagem, ele conseguiu frequentar uma academia por seis meses e iniciar o tratamento no Hospital Geral de Goiânia, o HGG. Chegou a perder 5 quilos, mas depois não conseguiu seguir com o tratamento. Como a mãe dele estava internada, Gabriel não foi na consulta marcada para o dia 24 de fevereiro. Agora, ele pede ajuda para retomar o tratamento. Eu estava indo de dois em dois meses. Aí eu ia, eles faziam alguns exames, eu às vezes fazia diagnóstico, me pesava e dava algum medicamento para ver se dava efeito, alguma coisa do tipo. Só que aí não mudava nada. Tomava, mas não mudava. Você continuou sentindo fome? Uhum. Não aumentou e nem diminuiu, estava do mesmo jeito. Você continuou do mesmo jeito? Uhum. Gabriel nem sabe ao certo quantos quilos está pesando. Mas quando subiu na balança no ano passado, estava com quase 180 quilos. De lá para cá, ele acredita que engordou um pouco mais. Por causa do peso, ele evita sair de casa. E qualquer movimento o deixa cansado. Subir e descer escadas e até caminhar dentro de casa exigem esforço desse menino, que começou a ganhar peso aos nove anos de idade. Isolado dentro de casa, Gabriel se distrai com o celular. Mas o celular, que parece ser uma distração, estaria contribuindo para que o menino ficasse cada vez mais isolado. O Gabriel morava com a mãe dele na região sudoeste de Goiânia. Mas desde que a mãe dele foi internada e morreu, ele passou a viver aqui na casa da família em Senador Canedo. A distração dele acaba sendo o celular, já que ele praticamente não sai. Então, são jogos, passa boa parte do dia no celular. O André, que está cuidando e sendo responsável aqui também pelo Gabriel, estava explicando para a gente que, como não tem uma cama adaptada para ele aqui, por enquanto ele está dormindo aqui no chão, né? Isso, justamente. Até pelo, não pelo conforto, mas pelo peso dele. Seria mais viável um colchão aqui no chão, para poder estar levantando. Ele é um cara que se sente muito solto também, muito calor durante a noite. A gente deixa a janela aberta e um ventilador para ele, para poder ver se fica um pouco mais conforto. Aqui acaba sendo mais confortável para ele. Isso, até para ele sentar e se levantar, ir ao banheiro e tudo. Porque ainda a gente não tem uma cama apropriada para ele, até para o peso dele poder se portar. A mãe do André, que é tia do Gabriel, mora nesse barracão que fica nos fundos da casa. Aqui tem um quarto vazio, mas precisa ser adaptado para que o Gabriel possa se sentir confortável. E para oferecer esse conforto para o Gabriel, a família pretende fazer uma adaptação nesse barracão que fica aqui nesse local. Esse quarto aqui seria adaptado para que o Gabriel pudesse ter conforto, fazer um banheiro, organizar uma forma que ele tivesse condições de ter um espaço, um cantinho dele aqui, né André? Isso, porque da forma que ele está lá dormindo no chão, a gente sabe que não tem conforto em um. Aqui a gente vai adaptar uma cama melhor para ele, colocar uma televisão. Até o canto de estudo dele também, para poder estudar, como ele falou que tem um computador. Ele, particularmente, é um rapaz muito inteligente, muito inteligente. Minha tia falava isso, os amigos da minha tia tudo sempre falaram isso. Então aqui é o canto ideal para a gente poder fazer isso e é o que a gente tem para poder adaptar. Porque lá na minha casa a gente não tem espaço e aqui já tem como a mãe mora sozinha. Porque, segundo o André, o que vai ser preciso aqui, primeiro, fazer uma adaptação aqui no quarto, com a cama que suporte o peso do Gabriel, criar uma condição para que ele tenha aqui uma TV, o escritório dele aqui para que ele possa estudar e também fazer um banheiro, né? Adaptar um banheiro aqui no quarto para que ele possa ter até mesmo autonomia aqui dentro, né André? Justamente, porque querendo ou não, hoje o peso dele dificulta muito ele estar levantando, ir no banheiro fora. E assim, as adaptações precisam ser feitas para o peso dele no momento. Porque, igual aqui hoje, o banheiro que tem não suporta ele, não tem condição de ele poder ir lá. E a gente precisa melhorar isso aqui para ele. Fazer um banheiro especial aqui. Isso, fazer um banheiro especial, até por conta do peso dele. E para realizar esse projeto aqui, a família precisa, claro, né, da ajuda, da colaboração. Gabriel, você já imagina o que pode, como é que pode ficar esse quarto aqui? É, fica muito bom para mim, né, que eu canso muito, né, eu vou no banheiro, já canso já, já levanto, canso muito, vai ficar bom para mim. Você acha que organizando com banheiro e tudo mais, que vai dar para você ter qualidade de vida aqui, né? Uhum, vai ser melhor. E aí, vai ser bom para mim, que eu não vou cansar muito, aí vou poder me readaptar. Agora, você sabe que não é fácil, né, um tratamento de saúde desceu, não é fácil, requer muito esforço, determinação. Você está disposto, assim, se a gente criar as condições, buscar apoio profissional para você, você está disposto a fazer um sacrifício aí para a gente ajudar? Qualquer coisa, qualquer coisa que eu quero emagrecer, ter uma qualidade de vida melhor e correr, jogar bola, essas coisas, que é o meu sonho fazer. Quando eu consigo, né, por causa do meu peso, aí eu tenho o sonho de jogar com os meus primos e tudo mais. Você está planejando aqui, né? Uhum. Como o André trabalha como garçom durante a noite e a mãe dele trabalha durante o dia, Gabriel teria sempre companhia na casa. Aqui, ele poderia retomar os estudos, interrompidos por falta de estrutura para acompanhar as aulas de forma online durante a pandemia. Gabriel parou os estudos na sétima série. O celular, que serve como distração, não traz boas recordações para o menino. É que a mãe comprou o aparelho para o Gabriel estudar em 15 prestações no nome de uma amiga. A mãe de Gabriel morreu sem conseguir quitar a dívida. São 15 parcelas de R$ 127,00. Prestes a completar 14 anos, Gabriel precisa de ajuda para fazer um tratamento psicológico. Retomar o tratamento contra a obesidade e reformar o quarto da casa da tia, para que possa ter mais conforto. O desafio é grande, mas com a ajuda de todos os amigos e telespectadores, Gabriel garante que vai tentar superar mais esses desafios. O que é mais difícil nesse trabalho de tentar perder peso? É a força de vontade, porque eu não tenho muito, mas às vezes eu tento, porque perdi minha mãe e agora eu estou meio triste. Não tenho muita força de vontade agora, porque minha mãe não resistiu, fica difícil. Mas você está disposto para lutar e até mesmo onde quer que ela esteja, está vendo que você está esforçando e se esforçando para ficar do jeito que ela queria que você ficasse? Fazer de tudo, né? Se ela estivesse aqui, eu faria de tudo para ela ficar feliz. Então, eu vou fazer o máximo que eu posso, dar o máximo que eu posso para emagrecer. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto